E o legal, André, olha só, então você se cadastrou no primeiro momento em oito tribunais, viu que a demanda estava crescendo e reduziu para três. Nesses três tribunais que você está cadastrado aqui é Ceará, que é onde você está, Minas e Sergipe. A tua média de laudos mensais, que é o teu objetivo, é em torno de quantos laudos apenas com esses três tribunais, André? Eu penso ter no máximo dez laudos, dez nomeações. Eu tenho outro, eu venho tendo sete, cinco, e eu reconheço que se eu buscasse, né, se eu tivesse, se tivesse tudo que é dito no curso, né, que a gente tem que entrar em contato com as varas, tem que fazer visita, tem que ligar, que eu penso que eu teria muito mais nomeações, mas para o meu momento agora, né, de vida, eu estou bem, né, com essa quantidade, que também não é pouca, tá? Não é pouca, dá uma rentabilidade interessante, levando em consideração a situação do país, né, nós sabemos quanto é o salário mínimo e nós sabemos quanto a gente pode cobrar, né, de respeito, nossos honorários periciais. E aí, André, só para deixar claro para quem está chegando agora, você é uma psicóloga há mais de 30 anos, atua de forma online, clinica, consegue equilibrar o seu trabalho atual de psicóloga com a perícia, você conseguiu se cadastrar em oito tribunais, viu que a demanda estava muito grande de trabalho, reduziu, cancelou em cinco, só ficou com três, e hoje está com de cinco a sete nomeações, ou seja, chamado para ser perita por mês.